E é melhor viver embriagado do que viver iludido, não é não? Quer que corte como? Dá um tapa aí Chegou! 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 Chegou a sexta-feira, papai! Sexta, almoçada! Chama! Chama! A cunha! De pele! A rocha! A paica! De calca! A tola! Bota pra deixar, Orlandinho! Chama! Chama! Que hoje é dia de ficar mais nojento do que a mocotó de ontem, não é não? Chama! Chama no som! Que a caixa é tritô, papai! Chama! Chama! Que chegou a sexta-feira! E bora correr! Porque quem fica parado igual a poste, vira banheiro de cachorro, não é não? E se tá ruim pra você, imagine pra nós que descarregamos esses tijolos no lugar errado! Pense! E eu pedi pra nascer burro, mas tu parece que ajoelhou e ressoou, não é não? Não é não, não é não! E um recado pras portas que se fecharam! Se abra, que eu não sou chaveiro, não! Derrota! E lembre-se! Tem muita testa oleosa se achando mente brilhante, não é não? Ai! Dando! Dando! Dando!